100% financiado pela Perfumaria Mirta Sociedade Anônima, ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa, o monumental edifício balança! 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 Mas não cai! Projeto e construção de Max Nunes, são moradores do edifício balança mas não cai, todos astros e estrelas da Nacional, exceto os que forem despejados por falta de pagamento. O edifício balança mas não cai, não exige luvas dos seus inquilinos, porque quem paga os aluguéis é a Perfumaria Mirta Sociedade Anônima. E atenção que o administrador do prédio, senhora Denka de Souza, está furioso da vida. Mas isso não se faz de maneira alguma, deixaram as paredes do edifício balança mas não cai, está tudo rabiscado, felizmente que escreveram coisa que se aproveite. É até um prazer a gente ler o que está escrito. Conservando as virtudes balsâmicas do eucalipto, incomparável na qualidade do seu perfume, o sabonete eucalol se impôs a preferência de milhões de brasileiros. Se você comparar para escolher o melhor, você usará somente eucalol no sabonete do Brasil. Atenção, quem será aquele sujeito mal trapilho que tenta invadir o edifício balança mas não cai? O senhor Venka de Souza dirige-se para ele. Ô, cavaleiro, para onde vai? Vim jantar com um amigo meu que me espera para comer um cozido. Eu gostaria imenso de deixá-lo entrar, mas acontece que o regulamento é rígido. O senhor, como direi, o senhor naturalmente não teve tempo de ir à casa mudar de roupa e veio um pouco à vontade, não é mesmo? Estou de gravata, cavaleiro. Naturalmente que o senhor está de gravata, mas só tem a gravata. O senhor está um pouco, como direi, descozido. Mas eu estou de gravata. Gravata, no caso, não resolve. Se o senhor pendurasse a gravata nas costas, ainda melhorava. Mas assim eu não posso permitir. Eu vim comer um cozido com um amigo. O senhor não pode me barrar. Só porque eu estou rasgado, eu vim comer um cozido. Não adianta. O que interessa não é o cozido por dentro, é o cozido por fora. Venka de Souza às suas ordens. Venka de Souza às suas ordens. E na porta do elevador há uma grande confusão. Arma! Faz licença. Arma! Arma, cavaleiro! Calma, calma no Brasil. Se não fizer fila, o elevador não sobe. É um de cada vez. E o senhor, para onde vai? Cinze. Doze. Oito. Cinco. Dois. E o senhor? Lona. E aquele morador do vigésimo segundo andar está com o piano entalado na sua porta. Ah, meu Deus. Oh, piano desgraçado, meu Deus. Há mais de uma hora que eu estou tentando botar esse piano para dentro de casa e não consigo. Ah, meu Deus. Se aparecesse alguém aqui para me ajudar, meu Deus. O que é que há, meu amigo? O que é que há? O senhor quer me dar uma mãozinha aqui, por favor? Para fazer um prazer, pois não. Sequeja para mim. Vamos lá. Um. Dois. E três. Agora. Oh! Oh! Não adianta. Continua na mesma, meu Deus. Então, calma. Vamos deitar o piano que ele agora vai. Deita-se sim. Vamos embora. Deixemos o morador do vigésimo segundo andar. E vamos ao aparentamento 1037, onde um pai nervoso está às voltas com o filho. Menino. Menino, cala a boca. Ah, mas eu também não posso cantar o pai. Chepo. Ah, me diga. Agora não pode, porque eu quero escutar os resultados das eleições. Ah, deixa eu cantar o pai. Depois você canta. Ah, pois. Está na hora do rádio dar os resultados. Eu vou ligar o aparelho, o senhor passa o favor de ficar calado aí, hein? Ah, mas eu não posso dar nem nenhuma notinha. Nada. O senhor não me abre a boca, hein? Bom, eu vou ligar. Atenção, atenção, para os últimos resultados. Tá, 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 tá na hora. Epa. Cala a boca, menino. Cala a boca. Primeiro colocado. Um milhão e duzentos mil. Chega já, é demais. Ah, senhor, que menino miserável. Se eu não escutar dos resultados, eu te mato, hein, menino? Atenção, atenção, atenção. Atenção, segundo colocado, seiscentos mil votos. Não, 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 matrimônio eu não te posso dar. Menino? Silêncio? Ah, menino. Quando eu estiver ouvindo rádio, o senhor passa o favor de ficar calado, hein? O assunto é muito importante. Atenção. Atenção, atenção, atenção. Atenção, terceiro colocado, quinhentos mil votos. Ah, menina geral. Ah, menina geral. Cala a boca, filho de um burro. Sou eu. Silêncio. Você não me escuta ou eu estou falando grego? O que é que há? Se não é hora de ficar calado, vamos ouvir o mesmo. Atenção, atenção. Quarto colocado, quinhentos votos. E naquele apartamento do primeiro andar, moram os inquilinos mais prontos do edifício. E as facadas são sempre por música. Ouvi a confissão De um desgraçado Que há três meses está Desempregado Vai dizendo, vai dizendo Em três palavras Te direi toda agonia Daí, o que é que você quer? De quem traz a carteira Sempre vazia Dá-me uma juradinha Não serve cheque Deixo-te em confiança O meu pateque São três palavras Que eu direi Discretamente Vou tirar assim, cruzeiro do meu marido E os homens Espalhar fatosamente Mãos ao alto De qualquer maneira O homem fica sempre Teso, não é? Mais conta aqui, velhinho Vem cá Vem São São Não Em três palavras Eu também Eu também Não, rapaz Em três palavras Se resume O teu peso O teu peso De pé O piano já ficou Até de cócoras E não adiantou Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais uma forcinha Tá vendo? Vamos, senhor Um, dois e três E no outro apartamento A mulher não parece satisfeita com o marido Você é boba mesmo Comprou esse binóculo defeituoso Ah, que defeituoso coisa nenhuma Qual é o defeito do binóculo? Do lado do olho direito ele aumenta Do lado do olho esquerdo ele diminui Ah, você não sabe olhar Deixa ver Deixa ver o binóculo Pronto, vai Não disse Não disse Não tem defeito nenhum Ele está aumentando por igual Ah, é Não é? Vem cá Olhe para aquele casal lá embaixo E me diga se ele não está aumentando Um e diminuindo o outro Não, deixa ver Deixa ver Não, minha filha Não É que ele é grande assim mesmo E ela é pequenina É Silêncio, silêncio Que eles estão conversando Ouça, minha filha Eucalol Não é apenas o melhor sabonete do Brasil Eucalol é um sabonete feito para a mulher brasileira Que é muito exigente na escolha dos produtos para o seu uso diário Naturalmente, meu bem É por isso que nós exigimos o sabonete do Sabonete Eucalol O futebol também tem os seus adeptos no edifício Balança, mas não cai E aqueles dois do quarto andar são fanáticos Ah, que dão, hein? O Vasco, hein? Peraí, peraí O que é que tem o Vasco? O Vasco perdeu, velho Perdeu Perdeu de azar 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 O teu baile, coisa nenhuma Você não conhece futebol Quem é que não conhece? Quem é que não conhece? Você é aquele ignorante Ignorante é você É você, ignorante É você Você quer saber de uma coisa, Caquinho? Que é? Não se fala mais em futebol, tá bem? É melhor mesmo É melhor mesmo Vamos parar de discutir futebol Isso, isso Falar nisso como vai sua família, tá boa? Tá, 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 tá bem Família, né? Tá O seu pai tá morando aonde? É o Castilho Ah, falar em Castilho como tá pegando o Castilho, hein? Eu gosto mais do... De quê? Barbosa Não adianta, rapaz, não seja bobo Então Barbosa pega mais que o Castilho Pra mim pega E pega o quê? Só pra você que é cego e é garfo ainda por cima Você segue, vai, vou, vou, você Chega você Castilho é um frangueiro Quem é que é frangueiro? Frangueiro, Castilho E os frangos do campeonato do mundo, quem foi pra pô? Frango não Não é frango esse senhor Frango não Olha, faz uma coisa O que é que há? Melhor é não, não Não, não, não Não fala mais em futebol Tá bom Não fala não Já, 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 já Tô cansado de discutir E não, não, não Já vi tudo, não Não, não, não Vamos acabar brigando Não adianta, não Não adianta mesmo Sabe como é? Depois a gente vai discutir aí Eu vou levar de vantagem, né? É Você é o tal, eu não sou nada Acabou, acabou Quando tava afastado, vai lá Mas ele assumiu hoje, né? Pode querer estrear comigo, né? Pô, pô, pô Pois é, pois é Descute mais, pronto Pois é Escuta você, ô Gaguinho Você sabe que eu não ando bem de saúde? É Ih Ih O que é que você tem? Primeiro eram os cacoenses que eu tinha, sabe? É Bora me dar umas dores esquisitas Eu acho que é o fígado, sabe? Fígado? Fígado Não, não, não. É, deve ser. É, 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 é baço? Fala lá em baço, mas que grande bec o Botafogo alinhou, hein? Ih, e a, ai, aquilo é bec? Ih, rapaz, aquilo é baço, aquilo é um fundo. Que fundo? Que fundo? Confundo é a tua ignorância, rapaz. Ignorante é você, rapaz, é você, viu? É você e toda a sua família, até a décima geração. Não, você não entende nada de futebol. Você que não entende, rapaz. Você que não entende. Você está cansado de uma coisa? O que é que há? Não, não, não se fala. Fala mais de futebol. Pronto. Combinado? Pronto, combinado. Ah, vou falar em combinado. Você se lembra daquele combinado? Rio, Rio, São Paulo. Panichia, Panichia. E continua a mesma luta com o piano no vigésimo segundo andar. Meu Deus, será possível? Eu já estou com as mãos cheias de calos. E o piano continua em falar. Calma, calma, que o piano vai. O negócio é a gente não sacubar. Vamos deitar o piano agora. Ah, não adianta deitar. Ele só tem sonho. Vamos fazer mais uma forcinha, tá bem? Desta vez é que eu vou quebrar os braços. Vai lá. E embaixo daquela escada há sempre um par amoroso. Oh, meu doce de coco. Meu doce de leite. Meu pudim de creme. Meu pão de lozinho. E há sempre alguém para reclamar. Ah, meu Deus do céu. Ah, não pode ser não. Seu abenca, isso não pode ser. O senhor precisa acabar com isso. Mas é a matéria que aconteceu. Ah, meu Deus do céu. A senhora me parece tão nervosa, tão intranquila. Escuta aqui, eu só ainda pergunto o que aconteceu. Seu abenca, seu abenca. O senhor já viu aqueles dois namorados ali na escada. O senhor, já viu? Não. É meu pudim para cá. Meu pudim para lá. Meu quindim para cá. Meu quindim para lá. Mas o que eu posso fazer, madame? Escuta aqui, seu abenca. O edifício não tem o regulamento? Tem, mas eles não leram. Eles não leram o regulamento. Com licença. O senhor tem que dar um jeito nisso. Ah, tem? Eles estão se beijando, seu abenca. Eles já estão se beijando. É na escada. Não, não, não. É na boca, seu abenca. Mas, madame. Ô, seu abenca. O quê? O senhor sabe o quê? O que é um beijinho na boca. Absolutamente, madame. Absolutamente. A minha religião não permite essas coisas. Seu abenca. Seu abenquinha. É, mamãe, madame? O senhor não quer saber como é, seu abenca. Madame, conforte-se, madame. Seu abenca, seu abenca. É assim. Não, madame. Seu abenca, seu abenca. É assim. Com licença. Vem que é de todas as suas ordens. Com licença, vem que é de todas as suas ordens. Num dos aparatamentos do edifício, balança, mas não cai. Mora Isis de Oliveira. Uma estrelinha da Rádio Nacional. Em casa, ela também canta e encanta. Meu patrão, homem seguro, que não gasto se eu me tem. Ordenado é ali no duro, sem aumento pra ninguém. Meu patrão, manda bonzinho. Só pra mim, pras outras, não. Aumentou o meu ordenado. Tô ganhando um dinheirão. Quando é hora do almoço, vou fazer a refeição. O menino é um golosso, nem parece de pensão. Para mim, carne sem osso, só pra mim, pras outras, não. O gerente manda uvas, diz que é bonificação. Por que é que ele faz isso? Qual será a sua intenção? Quando eu saio do trabalho, vou tomar a condução. Não espero numa fila, tem lugar no lotação. O chofer guarda um cantinho, só pra mim, pras outras, não. E é na frente, ao lado dele, não me cobra um só toção. Por que é que ele faz isso? Qual será a sua intenção? Um banqueiro que eu conheço, tem horror à solidão. Já pediu o meu endereço, já me deu o seu cartão. Diz que é muito caridoso, só pra mim, pras outras, não. Outro dia na boate, quis pegar na minha mão. Mas por que foi que ele fez isso? Tá na cara a intenção. E no apartamento 370, uma mocinha entra no banheiro para tomar um banho e quando vai fechar a porta... Tia, 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 tia! Não fecha a porta, não! Sai daí, menino, que eu vou tomar banho. Quero fechar a porta. Ah, eu não deixo. Deixa eu fechar a porta. Não adianta que eu não deixe. A porta tem que ficar aberta. Ficar aberta? Por quê? Eu quero ver se a senhora tomar banho com o sabonete eucalol. E foi muito natural a exigência do menino, porque até as crianças mais rebeldes usam o sabonete eucalol com satisfação, fazendo de cada banho um motivo de prazer. A epiderme delicada das senhoras e crianças exige cuidados especiais que somente o sabonete eucalol consegue proporcionar. Conservando as virtudes balsâmicas do eucalipto, o sabonete eucalol se impõe à preferência daqueles que comparam antes de escolher o melhor. Por isso mesmo o sabonete eucalol é o sabonete da comparação. É o sabonete do Brasil. E lá no vigésimo segundo andar continua o suplício do piano. Oh! Oh! Ah, meu Deus! Que piano desgraçado! A porta é que é estreita. Perdão, o senhor está enganado. Perdão! O piano é que é um pouco largo. Vamos botar o piano de pé agora. Agora o piano de pé. Nossa senhora, assim não é possível. Eu não aguento mais, meu Deus. Eu já suei cinco camisas e o piano continua no mesmo lugar. Vamos fazer mais uma forcinha, hein? Vamos sim, senhor. Vamos lá. Um, dois e três. Oh! Oh! E no apartamento preto 17, o jogo de víspera come solto. Setenta e... É agora e oito. Puxa vida, quase. Setenta e... É agora e quatro. Oh, azar. Setenta e... Não tem castigo. Três. Enchi o cartão todo. Não enchi com esse jogo. Setenta e nove. Mas não sai nunca. Não sai nunca. E na sala de visitas do apartamento trezentos e vinte, realiza-se a ceia dos candidatos. Enfim, tudo acabado. Nenhum de nós foi eleito. E eu gastei todo ordenado na propaganda. Bem feito. Quem mandou berrar nas ruas? Você também não berrou? Eu só berrei na tijuca. Mas na gávea me acordou. E eu? Que tirei retrato... Pra entrar firme no pagode. Eu também tirei uns quatro. Com bigode. Sem bigode. Tirei retrato de frente. E eu tirei um de perfil. Garanto, se eu fosse eleito, ia salvar o Brasil. Amigo, ia ser do povo. O café ia cair. Você demorou tanto que o café de hoje subiram. E você? Foi bem votado? Nenhum voto, meu amigo. Era pra estar desolado, mas francamente eu... Nem ligo. Nenhum voto? Nem o seu? Nenhum voto. Nem o meu. Não compreendo por quê. Você não votou em você? Votei. Votei na sessão lá na tijuca. Na furna. Mas foi tal afobação... E eu tremia tanto a mão... Que eu pus o voto no chão em vez de botar na urna. Tivemos falta de sorte. Hum... Parecia tudo azul. Nem votos na zona norte. Nem votos na zona sul. Eu prometi água ao povo. Água eu também ia dar. Na cidade ia pôr ovo. Eu também ia botar... Ovo. E se não fosse verso, eu ia te dizer uma coisa. Pensei de ganhar na sopa. Calculei uns 20 mil os votos que eu tinha certos. Espalhados no Brasil. Jamais pensei no fiasco. Já trazia ganho o jogo. É assim. Pensou que era a Vasco que entrou bem do Botafogo. Amigo. Diga, por favor. Diga a verdade. O que for. A incerteza me domina. Do meu antigo prestígio, você vê algum vestígio? De albumina. Que triste final de pleito. Chore, amigo, no meu peito esse desgosto profundo. Não vês que eu já estou chorando? Meus votos foram voando, voando, voando. Como as pombas do Raimundo. E lá no vigésimo segundo andar, aquele senhor continua atrapalhado com o piano. Ah, minha nossa senhora, eu não aguento mais, meu Deus. Os meus braços já estão inchados. E esse piano continua entalado na porta. Chuta lá, amigo. Vamos fazer mais uma forcinha. Não, não adianta. Adianta, sim. Não adianta, não. Não adianta que o piano não entra. Ah, mas era para entrar? É. Mas, por favor. Acaba de ser dado o toque de silêncio do edifício. Balança, mas não cai. Na próxima sexta-feira, às mesmas horas, voltaremos a focalizar os seus inquilinos. Até lá, boa noite e muito obrigado da Perfumaria Milita Sociedade Anônima. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Brasil acaba de apresentar mais uma audição diretamente do edifício Balança, mas não cai. Projeto e construção de Maxi Nunes. Incorporação e financiamento da Perfumaria Milita Sociedade Anônima. Uma oferta gentil de Eucalolo Sabonete do Brasil, do creme dental Eucalolo Dentifício Perfeito. E do talco Eucalol, uma carícia permanente para a cutis delicada do bebê. A famosa trinca de saúde perfume, a bem nossa trinca Eucalol. Senhores ouvintes, gratos pela atenção e aqui fica o boa noite e muito cordial da Perfumaria Milita Sociedade Anônima.